E aí amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Firefox entrando no jogo Lego Marvel Super Heroes, dessa vez com Thor em Homem de Ferro, então vamos seguir né, como já é de costume, dar aquele salto e ir para a cidade. E aí Beleza? Então vamos seguir aqui o caminho para a próxima missão. E aí E aí E aí Vamos dar o contorno aqui por baixo. E aí Vamos voando. E aí 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 Não me diga, você chegou aqui em uma linha muito longa espada. Ah, não. Você não é o único que pode voar. Complementos ao Sr. Nick Fury e S.H.I.E.L.D. Você sabe que eu poderia te encaixar com um rocete-propelled-iron, se você quiser. Hum, parece... pesado. Ah, é a dia de maiz? Que desculpa! Que desculpa! Então vamos lá. Vamos começar aqui. Já detonando os inimigos. Com o Homem de Ferro. E também pegando as pecinhas. Vamos montar aqui. Uma ajuda. Beleza. Aqui vamos ligar os pontos. Propeça de usar o seu laser para averiguar um tipo nossa linda. Vamos usar o laser aqui do da armadura mark 2 Isso aqui é para o nosso amigo Homem-Aranha Minha espida-sense, algo perto do lado Exatamente, vamos puxar aqui essas peças Beleza, toda a água está sendo encaminhada Opa, quase caí na água No fogo, aliás Minha espida-sense de novo, o que é? Exatamente ali que tem que puxar Vamos Muito bom Agora sim Agora o nosso amigo Thor vai colaborar Great, vamos I'm trying to concentrate And you're making all this noise? Get him boys Homem de ferro aqui, uah, detonando todo mundo Vamos comer a aranha aqui, ver se eu consigo E aí voa Vou ter que é o que que voa então, né? O que é o que vai acontecer? O que é o controlo? Espero que não estamos os cachetes do dia Ok. Minha espada sentiu de novo. O que é isso? Agora vamos ligar a outra parte. E temos uma ponte liberada. Muito bom. Isso aqui é para o nosso amigo Thor. Posso entrar na água? Posso. Como é que afunda aqui? Vamos lá. Vamos contar senão não vou ficar enrolando não. Poder do trovão. E vamos energizar isso aqui. Liberada a passagem. Vem, Iron Man e Spider Human. O caminho está aberto. Desse que o Homem de Ferro puxa o bonde. Vamos ter o nosso primeiro confronto. Eu sou o M.O.D.O.K. Eu sou o M.O.D.O.K. Desenvolvido apenas para conquistar. Nada pode penetrar a minha ponte biólica. M.O.D.O.K. 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 Todo mundo. Agora! Minha poder está... Desenvolvindo! Desenvolvido! Desenvolvido! Vamos atacar! Vamos atacar! Desenvolvido! 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 Vamos voar aqui? Jogou lá na água Aqui eu vou de novo! Oh não! Não de novo! Moedown, eu... eu não acredito nisso! Você é tão descoberto! I'm back! Não! Ta-da! Não! 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 E vamos lá Mantenho uma de ferro aqui Vou montar as peças Faltou uma peça aqui Minha aranha aqui Vamos acertar isso aqui Pronto Homem de ferro é tranquilo Homem de ferro Eu estou detectando outro vaso não muito longe de suas coordenadas Vamos lá minha aranha Você acontou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estou vendo o botão errado aqui Quebra ai tio, agora sim Nossa que concentração, muito bom, concentrou até demais Bom, vou detonar tudo logo Quebra ai? Quebra ai? Quebra ai? O ritmo do rubble foi muito acelerado Já estamos de trás Sai dai maleta Boa Eu tinha apertado o x da primeira vez e não tinha rolado. Mas beleza, vamos seguir. Quase caí. Homem de ferro mesmo. Beleza. Aquecer aquele ali. Esse aqui. Só falta aquele tentáculo ali. Isso. Então vamos puxar e fazer uma ponte com isso, certo? Ah! Ah! O cara é aquilo que eu tenho! Eu não vou fazer nada, porra! Vem para a fila. Vem para a fila. Vamos lá. Vem para a fila. Vem para a fila. Vem para a fila. Vem para a fila. Música 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 Droga Sai fora daí Pronto Música 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 Ah tá tudo bem Comecei a ir para o Wolverine Mas eu não quero usar isso não Vamos seguir reto Isso aqui é para o Thor de novo De novo O que é que você abriu o hatch? O que é isso? O que é isso? O que é que é isso? Ei, Doc, por que você precisa de todos esses corpos? Eu não compartilho meus planos com Insects O que é um God, então? Então é isso aí, amiguinhos Terminado esse vídeo E no próximo vídeo teremos mais Lego Marvel Super Heroes em 4K só para vocês Muito obrigado quem está acompanhando E até mais E até mais